Hello, terceiro ano! How are you today? Aqui é a Teacher Paula e hoje iremos fazer uma atividade de listen and practice. Vocês vão ouvir o que a Teacher vai falar e vai praticar o vocabulário about transportation. Ok? Get your English book on page 65. Let's listen. Vamos ouvir? Temos um diálogo aí entre algumas pessoas. A Teacher vai falar e você vai repetir. How do you go to school? How do you go to school? By boat. By boat. How do you go home? How do you go home? On foot. On foot. What about you? E sobre você? Quando nós estamos lá na escola? How do you go to school? Tell me. Como você faz para ir à escola? By car. On foot. By bus. By van. A Teacher quer saber. Você vai me responder essa pergunta na nossa aula pelo Zoom. Combinado? Bye, bye! 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 Bye!